A polícia militar prendeu hoje um homem suspeito de comandar um esquema de vendas de armas de grosso calibre para uma facção criminosa aqui do estado. Tinha arma que custava 35 mil reais. Marcos Augusto Sarraf, filho de 43 anos, foi preso pelos policiais da Força Tática depois de uma denúncia anônima. O acusado estava negociando armas pelo WhatsApp. Inclusive, a polícia divulgou trechos de uma conversa em que ele está vendendo um fuzil 556. Segundo informações, Marcos faz parte de uma facção criminosa daqui do estado. O acusado foi preso na casa dele, no Galilea 2, na zona norte da capital. Assim que os policiais chegaram até a residência, ele não demonstrou qualquer tipo de reação. Lá, a polícia prendeu cinco armas, munições e um celular. O suspeito foi levado até o 15º Distrito Integrado de Polícia. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Duas mulheres ficaram feridas depois que o motorista de um micro-ônibus perdeu o controle do veículo. Uma delas está grávida de cinco meses. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. É isso mesmo. Uma mulher grávida de cinco meses, que era passageira do micro-ônibus, ficou ferida e foi levada para o hospital 28 de agosto. O micro-ônibus perdeu o controle e bateu contra uma casa no bairro Alvorada 1, zona centro-oeste da capital. Duas outras mulheres saltaram do coletivo em movimento mesmo. Elas também foram socorridas e levadas para o SPA do Alvorada. O motorista disse que cerca de 18 pessoas estavam no executivo quando aconteceu o acidente. Ele teria jogado o micro-ônibus no muro da casa depois que o veículo apresentou problemas no freio. Ele foi orientado pelos policiais a registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. A gente muda de assunto e mostra para você uma reportagem produzida pela ganhadora do concurso cultural da TV em Tempo, Tainá Vermon de Roche. Ela acompanhou os bastidores da ópera alemã, Tom Heuser. Destaque no festival deste ano no Teatro Amazonas. A ópera é dividida em três atos. O primeiro acontece no Vênus Berg, onde o personagem sente falta da sua vida na Terra e pede a Vênus para voltar. Quando ele fala que ele esteve em Vênus Berg, aí é um escândalo porque todo mundo fica segregando ele. Então ele resolve fazer uma peregrinação e ir para Roma. No segundo e terceiro ato, Tom Heuser vai viver momentos de conflito e vai ser castigado por seus pecados com a deusa Vênus. Tom Heuser é uma ópera que deve encantar e prender o público do início ao fim. Já na abertura, há cenas polêmicas e impactantes, que segundo os artistas, foram difíceis de serem ensaiadas, mas no palco serão apresentadas com perfeição. São mais de 100 artistas envolvidos na ópera Tom Heuser, desde os corpos de dança, solistas, até os músicos da orquestra. Para a soprano Daniela Carvalho, intérprete do personagem Elizabeth, é uma honra poder estar mais uma vez no palco do Teatro Amazonas. É um presente, né? É um presente. É uma joia acústica e de beleza arquitetônica e da musicalidade que se explore do que é feito aqui. É um trabalho lindo que eles fazem e poder estar no vigésimo ano do festival é incrível. No repertório de óperas, o personagem principal, Tom Heuser, atribuído ao tenor mexicano Luis Chapa, é considerado um dos mais difíceis de ser interpretado. Tom Heuser é um dos carácteres mais complexos no papel da ópera. Os mini-singadores, eles eram canais que cantaram o preço para Deus. Depois de todos os ensaios, preparação e confecção dos figurinos, os artistas de Tom Heuser irão se apresentar no Teatro Amazonas, nos dias 14, 17 e 20 desse mês. Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro e variam de 5 a 60 reais. Dia 14 estreia a primeira ópera do festival, que é o Tom Heuser de Wagner. Eu sei que para o concerto e para a estreia da ópera, os ingressos já estão quase esgotados. Então acho que a gente vai ter casa cheia. E olha, a Tainá vai ter uma participação especial no programa agora, na segunda-feira, quando ela vai contar como foi esse tempo de experiência aqui na nossa redação. E a gente já está te convidando para assistir o programa de segunda, não perde. Depois do intervalo, vamos mostrar o movimento no comércio e nos shoppings da capital na véspera do Dia das Mães. Tem reportagem especial sobre elas também. Você vai conhecer mulheres empreendedoras que começaram a lucrar após a maternidade. Voltamos já.